Que linda, eu amei... Ai, 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 ai... Não, não... Meu Deus... Meu Deus, não, não, não... Ai, 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 ai... Vamos sair daqui! Galera, são três horas da manhã, tô aqui com Coringa, dá oi Coringa. Dá oi Alequina, dá oi Nidhi. eu trouxe uma super novidade pra gente abrir às 3 horas da manhã, que é o mini fashion das 5 surpresas da Xalingo. Muito legal. Muito legal. E pra quem quiser, gente, eu vou deixar aqui embaixo o link. Usem meu cupom de desconto caso você queira. Uma mini fashion também. Tem um cupom muito legal, que dá um desconto perfeito pra essa... Eu amo. Você quer daqui, né? Compra pra ela, Coringa. Viu? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tá aqui reunido hoje, porque é o seguinte, a gente acabou de entrar no esconderijo secreto do It A Coisa. E o It tava lá dentro com a gente, só que foi o momento mais aterrorizante. A gente saiu correndo a tempo, gente. Só que assim, o que acontece? Lá tá cheio de coisas do chamador, tipo, fotos do esgoto de verdade, que ele realmente mora. E a gente não conseguiu tirar uma foto pra pegar o cartaz. Então o que a gente vai fazer? A gente já olhou e não tem ninguém lá dentro. Quer dizer, o Coringa falou que viu, né, Coringa? Eu também vi. Tá tranquilo, Fê. Só que assim, eu acho que seria legal a gente entrar lá. Como a gente sabe que os super vilães gostam de brinquedos raros, a gente vai abrir isso aqui lá dentro. Quem me pega meus brinquedos? Vamos entrar lá, Enid, pra abrir? E viu, cadê a Vandinha que até agora não apareceu, Enid? Eu queria saber, eu tô começando a ficar preocupada. Viu? Uma pergunta. Será que não foi a Vandinha que fez isso aqui? Será que alguém pegou a Vandinha? Essa mão escura deve ser dela. Será? Quem sequestrou a Vandinha? Maquiagem escura? É bem Vandinha. Ou será que é o esmalte da unha dela? Olha que estranho que tá isso aqui. Bizarro. Tá pegando um peixe aí que eu tô ficando com medo. Ai, vamos pra lá. Vamos pra luz. Não, eu acho que a gente tem que abrir o esconderijo dele e ver se tem passagem secreta lá. Porque viu? Aquele mapa tem conexão, não tem? É em Curitiba. Então, mas deve ter alguma passagem secreta lá dentro. A gente tem que entrar lá pra descobrir. Entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas isso aqui tá muito estranho. Eu tenho com medo de ser da Vandinha. Vamos entrar lá de novo. Se eu comi, é culpa de você. E ela nem tem celular. Outra pista. Alguém quebrou. Isso é coisa do monstro, Enid. Será que ele deu um soco ali? Esse é coisa do monstro, gente. Ele quebrou concreto, gente. Tem que ser muito forte pra isso. Galera, vamos sair daqui. É porque eu tô com medo desse monstro. Será que por aqui a Vandinha também? Viu? Mas será que o Itty enfrenta esse monstro ou não? Vamos entrar aqui, vem. Entra, entra, entra. Entra, 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 entra. Vem, vem, vem. Vamos lá, gente. O esconderijo do Itty, cara. Esse mapa tem muito difícil. Eu acho que é a minha casa. Pera. Aqui não é o rio Barigui? É o rio Barigui, aqui, no meio rã. Então, espera, esse rio Barigui... A minha casa tá aqui. No olho do Itch! Que horror! Passa por tudo, Curitiba inteiro. Viu? Espera aí, tem uma teoria. Segura a minha lanterna aqui. Segura assim com surpresas. Ilumina aqui. Tá vendo que esse aqui é o rio Barigui? E o olho dele tá marcando aqui? Aqui era a minha antiga casa, certo? Onde ele já tinha... Ele tá te perseguindo? Sim, ele me persegue há muito tempo. Só que o que acontece? Tá vendo que essa parte vermelha... Eu acho que são a tubulação... Que tá aqui, ó. São essas passagens aqui, ó. Que seriam esses? Sim, que são essas fotos aqui, entendeu? Ele vai com as passagens e chega até o... Só que ele vem pelo esgoto mesmo, sabe? Pela parte do rio mesmo, sabe? Bem longe... Só que olha aqui. Tá vendo que... Cada coisinha dessa é bem grande, certo? Sim. Então não é um túnel. São essas coisas aqui, ó. Deve existir milhares de isso daqui pela cidade. Entendeu? Pezinho, será que a Penny sabe disso? Ela é irmã dele. Se a Penny mora no esgoto, ela sabe. Mas ela não deve ter acesso... Quando o chamador chamou vocês, Há muito tempo atrás pra trabalhar pra ele. Vocês chegaram a passar por um túnel subterrâneo ou não? Não. Você passou? Eu passei. Eu não. Onde você foi sem eu? Alequina, eu ando por aí, né? Alequina, você esqueceu que ele tava malvado quando ele veio pra cá? E você foi me contar? Você mostrou seu rosto? E o que que aconteceu? Eu não lembro muito bem, mas imagina eles assim. Feio. Feio desse jeito. Mas ilumina aqui pra mim. Tá vendo que são passagens... Olha aqui. São salas secretas como essas que a gente tá agora. Onde será que a gente tá? A gente tá em uma dessas salas. É igual a essa. Vamos sentar aqui no chão e vamos abrir a surpresa? Aqui? Justo aqui? Sim. Tem que chamar a atenção deles. Se o chamador aparecer, a gente já sabe. Qualquer coisa é que ele virou lobo. É. Só que... Você virou lobo. Não, então... A Enid virou lobo. E... Ela não conseguiu enfrentar o Itch. A bandinha teve uma visão na hora, né? Teve. Que eu não ia vencer. Oh, não. E agora? Quem que vai chamar? Tá. Vamos sentar no chão e vamos abrir a surpresa. Vai, vai, vai. Gente, olha só. Essa daqui é a bolinha da Mini Fashion. Das cinco surpresas da Xalingo. E eu vou abrir o primeiro zíper. O que você vai ter aqui dentro? Gente, eu tô muito curiosa. Eu soube que são bolsas colecionadas. Eu adoro surpresas. Depois cada um abre uma surpresa, tá? Porque são cinco surpresas. Ai, que legal! Pudinzinho, pudinzinho. Posso abrir a sua? Não, olha aqui. Não é meu. Ai, tá bom. Eu quero abrir duas. Eu já vou te dar uma aqui. Porque eu sou super fashion. Eu acho que combina aqui. Oh! Calma. O que é que tem? Legal, Fih. Que legal. E nunca mais não tem essas coisinhas. Mini Fashion. Aqui é o guia do colecionador. O mapinha. Olha isso. Deixa eu ver. Ai, que legal. A gente pode tirar essas bolsas. E tem os raros. Esses aqui são os três raros que tem. E aqui são os que a gente pode tirar também. Será que a gente pegou um raro? E olha só, tem os acessórios também. Ai, Drew. Vamos abrir aqui pra ver. Olha a chance. O que é isso? O que é isso? Dourado? É um pincel. Gente, eu adorei. É um pincel? De verdade? Sim. Pega ali, Anit, pra você ver. Meu Deus. Será que você vai fazer minha maquiagem? É um espelho com blush. Isso aí é o quê? Coringa na tua mão? É uma paleta de maquiagem. É uma paleta de maquiagem. Ai, que chique. Eu adorei isso aqui. Eu amei. Que grande. E agora vamos nessa. Gente, que fofinho. Olha aqui. Adorei. Uma abraça. É uma bolsa rosa. Que linda. Gente, eu adorei. Será que a Barbie ia gostar? Sim. É rosa, né? É rosa. Será que abre? Abre. Põe a maquiagem dentro. Põe isso aqui. Tem um negócio pra pôr enchimento. Coloca a maquiagem dentro. Vou pôr, ó. Cabe aqui. Que bolsinha mais linda. Gente, eu adorei. Super fashion. Que linda. Eu amei. O que? Ah não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá dando certo! Eles estão conseguindo atrair o E. Vou sair daqui. Eu estou próximo. Legenda Adriana Zanotto